a interpretação no artista. Você escuta o cover e se realmente você quiser curtir melhor, você procura no vídeo do artista e você vai curtir bem melhor. Nasceu Maria, quando a folia Perdi a noite, ganhava o dia Foi fantasia seu enxoval Nasceu Maria no carnaval E não lhe chamaram assim como tantas Maria de santas, Maria de flor Seria Maria, Maria somente Maria semente de samba e de amor Não era noite, não era dia Só madrugada, só fantasia Só morre samba, viva Maria Quem sabe a sorte lhe sorriria E um dia viria de porta estandarte Sambando com arte, puxando cordões E em plena folia de certo estaria Nos olhos e sonhos de mil foliões Morreu Maria, quando a folia Na quarta-feira também morria E foi de cinzas seu enxoval Viveu apenas um carnaval Que fosse chamada então como tantas Maria de santas, Maria de flor Em vez de Maria Maria somente Maria semente de samba e de dor Não era noite, não era dia Somente resto de fantasia Somente cinzas, pobre Maria Jamais a vida lhe sorriria E nunca viria de porta estandarte Sambando com arte, puxando cordões E não estaria em plena folia Nos olhos e sonhos de mil foliões Nasceu Maria, quando a folia V Elijah Mulher 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 Obrigado.